Agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz disse que igual aos homens do passado, como Davi, que venceu Golias, nós temos o poder de agir pela vitória, porque o Deus é o mesmo. Qual a diferença? Talvez por não fazer a oração, talvez por não agir de acordo com aquilo que Deus fala no seu coração. Porque o Deus é o mesmo. Ele operou naqueles homens quando oraram, vai operar. Há quando você também determinar em nome de Jesus. Eu podia citar ainda Josué, que determinou ao sol e à lua que passassem, que parassem, para que o exército de Israel obtivesse vitória. Aquele dia se estendeu, pois o sol se deteve no meio do céu e não se pôs por quase um dia inteiro. Assim está escrito em Josué capítulo 10, versículo 12 diz. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreus, na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão e Tuluá no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus ainda continua pelejando por você. Mas sabe qual é o problema? Ele não está ouvindo a voz do homem. Ele não está ouvindo a voz da senhora. Ele não está ouvindo a voz do Senhor. De você, rapaz, moça. A Bíblia Sagrada diz que enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Deus não está ouvindo a voz da igreja. Queremos solução, queremos o milagre, queremos sair da pindaíba. Mas Deus não ouve a nossa voz, talvez Deus ouça a nossa choração. E não a nossa oração. A oração da fé. A oração que chama as coisas que não são como se fossem. Você determina. Em nome de Cristo Jesus. Guarda essa palavra. Se funcionou para os antigos, por que não funcionar? Para nós hoje. E por que não tem funcionado? Talvez porque Deus não tem ouvido. Está aqui, ó. Assim a voz de um homem. Cadê? Vou voltar aqui um pouquinho. E não houve dia semelhante a este. Nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. Deus continua pelejando por você. A diferença é que Deus talvez não esteja ouvindo a voz do homem Josias. Você, minha irmã. Você, meu irmão. Que Deus fale mais no seu coração.